Música Fala galera, hoje aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera Eu tô aqui no canal pra trazer mais um Sky Wars pra vocês galera Faz tempo que eu não trago Sky Wars pro canal E hoje eu vou trazer E bora jogar uma partida aqui né Eu vou jogar umas 3 partidas galera Porque eu acho que eu até perdi o costume de jogar Sky Wars Faz muito tempo que eu não jogo Sky Wars Começou, começou aqui galera Começou Vamos ver se alguém vai querer fazer ponte Ué, ninguém quer fazer ponte não Eu faço então Vamos fazer uma ponte lá pro meio galera Já que ninguém tá fazendo Olha lá, aquele cara ali vai fazer uma ponte Calma Ele tá sempre vai fugir da minha flecha, aquele viado Olha ele voltando Tá parado, filha da mãe Ah já era aquele aí né galera Olha o outro ali, olha o outro ali Ah velho Mentira mano, eu acertei E filha da mãe Ele tem flecha Ele tem flecha, filha da mãe Filha da mãe, ele tem flecha também Rápido, eu acertei Não, calma Vixe Maria, sai Sai viado Sai viado Ih, caiu o babaca Babaca caiu Foi tentar me matar Sai fora velho Sai fora Sai fora Fora mano Ah não, sai fora Sai fora Não, calma Calma Ah babaca Sai andando pro lado galera Que esse povo é ruim pra caramba Ó Ó Ó Ó É cega Uma menina é cega velho A menina é cega Ó Nossa mano Ô Vamos jogar um pouquinho mais de Skyward aí Beleza Já perdeu a flecha Tudo pra ganhar esse babaca Sai da ponte Vai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Gurira do capiranga Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ela terminou o pontinho pra mim Ah velho Não mano Que cagada que eu fiz agora velho Morri igual um noob Feio do caramba Bom galera Voltei aqui da outra vez Eu morri igual um noob Ruim Horrível Porque eu fiquei com ódio Galera Galera Eu fiz muita cargada Na outra parte Nossa mano Sério Que teve um cara Que já se matou Na moral mesmo Tem um cara querendo fazer ponte Ô tio Você não olha pra mim não Não tô achando Não tô achando Na sua força Ah velho Ah Tem um babaca Subindo lá em cima Vem aqui Seu babaca Viado Caralho Vem aqui Cara Eu vou pegar esse cara Vou dar tanto na cara dele Ah caramba Sai 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 tio Sai tio O cara vai pular aqui pra me matar O cara tá aqui Ó Babaca Ai caraca Cadê o cara Cadê o cara Tá aqui Tá aqui Não velho Ah mano Morri de novo Caramba Bom galera Voltei aqui pra mais uma partida Eu tô perdendo igual um noob ruim Do caramba Não que eu não seja Não que eu seja bom Mas velho Eu tenho que voltar a jogar Sky Wars Mano Isso é louco Tô perdendo muito fácil E tem um cara Nossa Eu já tô ruim galera No Sky Wars Ainda vem uma desgraça invisível Dessa aqui ó Pra me encher Paciência mano Bom Um cara desse tinha que ser banido Do server velho Tomaram os olhos Quer ver Eu vou tá fazendo Um ponto de porra Aí vai vir um cara do nada E vai me derrubar Ah não Sai mano Sai mano Sai Sai o cara lá Cresceu Viado Ô cara Filha da mãe Sai Filha da mãe Ah Você quer Você quer um pvpzinho Você quer pvpzinho Então vem Então te vem Vem pvp Filha da mãe mano Sai Não caiu velho Caramba Bom galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Favorito Comentário Beleza Eu dei um rage do caramba Aqui no Sky Wars Eu tenho que voltar a jogar Sky Wars Faz tempo que eu não jogava galera E por isso que eu tô noob desse jeito Mentira Tô dando desculpa aqui Porque eu perdi Mas enfim galera Se você gostou Like, favorite, comente Se você gostou Se você gostou Se você gostou Se você gostou Feliz Crito Ale eu falo E tchau